Família DJ Produções É assim ó, vai Pode crer, pode crer, pode crer… Pode crer, pode crer… É o Lucão e o Dzinho na onda do Póde Crê O Dzinho e o Lucão na onda do Pode Crê É o Dzinho e o Lucão na onda do Pode Crê Vai! 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 Novo passinho diferente, todo mundo cai pra dança Dança vovô e vovó, dança todas as crianças Novo passinho diferente, todo mundo cai pra dança Dança vovô e vovó, dança todas as crianças Em todas as comunidades, todo mundo vai fazer É assim ó, vai! Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer, pode crer, pode crer, pode crer É o Johnny e o Vini na ronda do pode crer Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer, pode crer, pode crer É o Vini e o Johnny na ronda do pode crer Vai! É o Johnny na ronda do pode crer É o Johnny na ronda do pode crer